Me pediram aqui também a música do Zé Laqueiro, que é Volta Comigo Beber na versão original. Eu fiz a versão mais simplificada, o link tá na descrição, tá bom? Eu faço sem pestano e tudo mais, porque essa música original é cheia de pestano, são três pestanas. Belezinha? Então, simbora. Bom, como a música só tem quatro acordes, eu vou passar o outro acorde, passar a batida e vou cantar a música, tá bom? O primeiro acorde é o Lá Maior. O segundo acorde é o Dó Sustendido Menor. O terceiro acorde é o Sol Sustendido Menor. E o último acorde é o Si Maior. Esses quatro acordes, a música inteira, nessas sequências eu acabei de passar. A batida vai ser a padrão, tá bom? Uma pra baixo, bem encaixada. Mais uma pra cima e uma abafada. Depois mais uma pra baixo, mais uma pra cima e uma abafada. A abafada pula para as cordas, entendeu? Bate em cima das cordas. Fica assim, ó. É o seguinte. Duas batidas em cada acorde. Beleza? Muito fácil, muito fácil mesmo. Lembrando que essa cirra vai estar no meu canal do Telegram, tá bom? Eu vou fazer a cirra e botar lá, assim que sair esse vídeo. E você pode acessar lá, tá bom? Presta atenção, eu vou cantar uma música aqui. Se você acompanha comigo, qualquer dúvida você deixa nos comentários. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Só me escute e deixe até o canal Saudade, quem não sou eu Meu coração vai me perder E se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Beleza, pessoal? Lembrando que essa cirra está no meu canal do Telegram Você acessa o link aqui que está embaixo na descrição E você acessa, beleza? Aqui embaixo vai ter meu suporte no WhatsApp Vai ter um mini curso grátis com 16 aulas, tá bom? Mais um e-book que vem junto E vem tudo no teu e-mail, tá bom? Só põe teu e-mail que tu já recebe, beleza? Tudo certinho? Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!